Olá, estudantes do oitavo ano! Nesse vídeo vamos falar sobre polígonos. Você sabia que os polígonos são figuras geométricas planas e fechadas, formados por segmento de reta? Olha que lindo esses polígonos que temos aqui no nosso vídeo. Todos coloridos e todos polígonos. Por que, gente? Vocês percebem que eu tenho vários formatos diferentes, mas na verdade eles têm uma coisa em comum. Ou duas, na verdade. Eles são figuras planas, eles possuem arestas, segmentos de retas que se encontram fechados. E aqui dentro eu vou ter sempre uma superfície. E dentro dos polígonos nós temos os paralelogramos. O que são paralelogramos? Você lembra? Você sabe? São figuras geométricas que possuem apenas quatro lados, sendo os lados opostos paralelos. Daí vem o nosso nome, paralelogramos. São lados opostos e paralelos. Por exemplo, nós temos quatro paralelogramos conhecidos. O quadrado, o retângulo, o losango e o paralelogramo, que o próprio nome diz. Normalmente a gente acha que paralelogramos é só esse carinha aqui, né? Porque o nome dele é, tipo, ele diz, usa o nome. Mas não. Os outros três também são paralelogramos. Esses paralelogramos possuem propriedades. A primeira delas diz o seguinte. Em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. O que quer dizer isso? Ângulos opostos, ângulo A, ângulo C. Um de um lado, outro de outro. Estão em lados opostos. E eles são iguais, são congruentes. Da mesma fórmula, fórmula não, forma. O ângulo D e o ângulo B também são congruentes. Segunda propriedade vai nos dizer o seguinte. Em qualquer paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Então, na primeira propriedade eu falei sobre ângulos. Agora eu vou falar sobre lados. Se os lados opostos são congruentes, percebam que este lado e este lado estão opostos. Cada um está de um lado. Esse lado e esse lado são iguais. Ou seja, esse e esse também. Bem, daí eu posso dizer que AB, o segmento de reta AB, o segmento de reta DC, são congruentes, são iguais. E temos ainda uma terceira propriedade. O que será que ela conta para nós? Ah, eu esqueci. Na segunda propriedade eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que me mostra isso em números. Tá, gente? Antes da gente ver a terceira propriedade, só para lembrar. Se são lados opostos, esse lado mede 4, esse 4, esse 2,83, esse aqui vai ter que ter a mesma medida. Falando agora numericamente, tá? Agora sim a gente vai ver a terceira propriedade. Em qualquer paralelogramo, as diagonais cortam-se ao meio. Olha para cá. Se eu traçar uma reta do ponto A ao ponto C, eu estou traçando uma diagonal. Se eu traçar a reta do ponto B ao ponto B, eu tenho uma segunda diagonal. Essa propriedade diz o quê? Que essas diagonais se cortam no meio. Elas se encontram no meio. Portanto, eu posso chamar de M o ponto médio dessa diagonal. Nesse vídeo, nós falamos sobre polígonos e paralelogramos. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.